Fala galera, beleza? Gabriel com vocês, trazendo a Arlequina aqui em Multiversos e as suas melhores vantagens. Para começar o controle da luva, a Arlequina pode mirar onde quer disparar sua luva de box durante o ataque aéreo para o alto e aguente, a sua equipe vai causar 5% a mais de dano em ataques que jogam os inimigos para cima. A Arlequina lá tem muito ataque, porque ela bate com aquele taco para cima, isso dá bastante eficácia usando esse perk aqui. Salto triplo, super importante porque quando a gente atingir um inimigo a gente vai poder ter um salto extra, isso vai facilitar bastante para a gente combar com as nossas habilidades de empurrar o inimigo para o teto. Soco espacial rugoso, sua equipe causa 5% a mais de dano com ataques corpo a corpo no ar. Então é isso aí galera, se gostaram já manda aquele curtir, acompanhe nosso conteúdo do canal, se inscrevam, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e até mais galera, valeu, valeu!